Imaginar como é ignorado um mercado bilionário. Então assim, eu não... Ah, você tem, eu faço. É na área do direito? É, eu sou advogado e vou fazer. E eu engordei 40 quilos em um ano. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o seu ponto de encontro. Toda terça-feira, às 17h45, a gente sempre recebe um convidado para falar sobre empreendedorismo, falar de negócio, falar da mentalidade do empreendedor, de todos os tropeços que o empreendedor já deu e de, obviamente, também todos os resultados que o empreendedor já alcançou. São pessoas, que eu costumo dizer, gente como a gente que passa por aqui e vai, de uma certa forma, buscar te inspirar com as histórias, com as ideias, com tudo que eles viveram à frente dos seus negócios, empreendendo e que vivem, de fato, até hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para que o YouTube te mostre e te lembre toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui. E lembrando que nós também estamos em todas as plataformas de áudio. E se você rolar aqui para baixo desse vídeo, você vai encontrar todos os nossos outros canais na internet, Instagram, TikTok e todos os outros. Beleza? Então fica com a gente, que você certamente vai aprender muito com essa conversa aqui. Como é que o cara sai? Vai de advogado a empreender no mercado de reciclagem. Bom, parece estranho, parece inusitado. É um pouco da trajetória desse empreendedor serial, que é o cara que nós vamos conversar aqui. Amigo, parceiro, conheço há muitos anos e é por isso que ele está aqui para compartilhar com você. Arismar, meu amigo, bem-vindo ao Podcast Lucro Certo. Depois de... O Podcast Lucro Certo começou em junho, eu estou desde junho chamando esse cara para vir aqui. Então vamos aproveitar, vamos sugar dele, porque o cara não tinha agenda aqui seis meses para aparecer aqui. E apareceu agora. Bom, eu agradeço o convite, Silvio. É um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho da história e talvez ser a inspiração de pessoas que possam fazer os seus negócios crescerem. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Estou com 51 para 52. Temos isso em comum. Vai fazer 40 anos. Então hoje quando eu estou caminhando nessa caminhada de fazer negócio, parece que tudo dá certo. Chegou numa fase da vida agora que está... Ah, onde põe a mão dá certo. Ah, legal. Só que eu já... Nem sempre foi assim, né? Nossa Senhora. Eu brinco, eu estava conversando com o Denis aqui, que foi outro cara sensacional que apareceu aqui no podcast uma outra semana aqui, a gente batendo um papo e ele falando sobre zerar na vida. Eu falei, muitas vezes a gente zera na vida depois de ter passado muito tempo zerado na vida. Esse percurso foi grande. Esse percurso é longo. É longo. E como é que é essa trajetória, cara, desde o começo? Eu gosto de sempre começar o podcast com o cara que está aqui comigo dizendo como ele começou tudo isso, né? Porque às vezes a gente vê, assim como eu, como você, como diversos outros empreendedores, pessoas que surgiram, vamos dizer assim, em tese do nada, ou que tinha tudo para dar errado, ou que tinha tudo para não dar certo, e o cara, de uma certa forma, vai lá, se reinventa, cria um negócio multimilionário. Então, assim, como é que você começou no meio desse mundão? Na verdade, sim, Silvio. Eu venho de uma família pobre, com uma história de tantos outros, e periferia, e as oportunidades são poucas na periferia. Isso é a real. Poucas ou quase nenhuma. Então, se você quiser fazer algo diferente, no meu caso foi estudar. Na verdade, tem muita oportunidade para você fazer coisa errada, né? Sim. Então, para você ir para o descaminho, tem muita oportunidade. Vamos assaltar ali. Exato. Eu morava aqui na Grande São Paulo, nem conhecia, mas eu já tive aquela proposta, vamos assaltar lá em Pinheiros, os Playboy. E eu falava, não, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ser Playboy um dia. Então, hoje é uma coisa que, muitas vezes, eu estou na rua e tal, ah, você é Playboy. Eu falo, cara, se você soubesse. Se você soubesse a minha labuta, meu amigo. A história para chegar aqui. Então, é fácil olhar, o cara está dentro de um carro, bom, sofisticado, não sei o quê. Ah, é Playboy. É Playboy. Não, tem que ver o histórico. Exato. Então, eu comecei a trabalhar, meu pai me colocou numa condição, naquela época, ele falou, olha, até aqui eu consegui pagar seus estudos e te dar a condição de comer. O de comer você vai ter. Só que se você quiser a bicicleta, se você quiser a roupa de marca, você tem que trabalhar. E eu fui trabalhar como um office boy sem conhecer nada. Eu fico olhando hoje o Waze. Cara, eu costumo dizer, velho, que isso aí é a educação financeira raiz que os nossos pais davam antigamente. Você quer o algo mais? Vai buscar. Essa é a educação financeira raiz, que eu vejo que falta muitas vezes para a juventude hoje. Tem até agora um vídeo de que a geração de ferro está acabando e a geração de cristal não tem isso. Exato. Eu vejo minha filha, tudo que ela quer, você vai, proporciona, não tem um propósito. Sim. Então, era aquela coisa, quantos meses eu preciso para comprar uma bicicleta? Tinha que trabalhar, às vezes, seis meses para comprar uma bicicleta. Hoje, até continua do mesmo jeito. As pessoas, para comprar um iPhone, quanto tempo eu preciso trabalhar se eu quero ter um iPhone. E aí, eu fui trabalhando, trabalhei em uma multinacional, uma empresa japonesa, e aprendi muito lá. Só que eu sempre tive... O japonês é uma escola de disciplina, de processo, de organização. Sim. Sem dúvida, o japonês é muito foda nisso. Mas hoje, é até engraçado, quando você olha para o passado, você vê onde está o diferencial. Quer dizer, por que eu consegui alguma coisa? Porque eu era o cara que, por exemplo, na hora do almoço, eu ia para dentro do almoço xarifado, datilografar nas máquinas de escrever quebrada. Eu era office boy, então, eu não tinha acesso a uma máquina de escrever, mas eu pegava aquelas que estavam quebradas, faltando uma letra, e ficava datilografando para aprender. Em seis a oito meses, isso com quase 13 anos de idade, eu comecei a bater fatura, nota fiscal, e aí não podia errar, tinha uma pressão e tal. fui promovido duas, três vezes dentro da empresa, e nessa empresa tinha um histórico, até, assim, meu pai também trabalhava nessa empresa. E aí ele foi promovido para gerente na filial de Campo Grande, conseguiu com que eu fosse junto numa transferência, e ali eu tenho um problema. Qual que é o problema? Meu pai vem passar as férias em São Paulo e quem foi substituir ele bateu o carro e deduraram, vamos dizer assim, na matriz que era aqui em Santos. Na volta, meu pai voltou, veio de férias e falou, ou eu ou você, a empresa quer que um seja demitido, não permite mais que funcionários sejam parentes. Como ele ganhava mais, ele era gerente da filial e eu era auxiliar administrativo. Vamos pela lógica, né? E fizeram ele me dispensar. Meio cruel, mas... Bom, resumindo, fiquei um ano sem trabalhar. Meu pai, não, você precisar, você tem. Não precisei procurar emprego, porque aquilo criou um trauma. Incomodou ele, de uma certa forma. E eu engordei 40 quilos em um ano. Que loucura. Chegou a ter depressão? Alguma coisa nesse sentido ou não? Era uma depressão. Hoje eu vejo que era uma depressão. É que hoje é muito mais fácil diagnosticar, né? Hoje é muito mais latente essa percepção, essa doença e tal. Naquela época, não necessariamente... Era só um cara que ia dormir duas horas da manhã... É um cara que está comendo demais. E comia demais. Sim. Estudava, continuei estudando, mas só comendo, dormindo e escola. Era isso. E aquilo causou uma frustração, uma ferida. Meu pai, um tempo depois, pediu demissão da empresa. Que loucura. E aí, porque assim, eu tinha uma coisa. Como eu comecei como office boy, tinha um vice-presidente que tinha começado como office boy também. Então, eu falava, ah, eu vou chegar onde o cara chegou. Era, era... Usa terno, gravata. Mirava, né? Mirava, mirava. Era o exemplo, era o modelo. Era o modelo. E aí, quando meu pai pediu demissão, aquilo para mim é como se fosse uma segunda apunhalada. Falei, porra, se era para você sair, então você pedisse demissão e deixasse eu trabalhando e tal. E aí, fiquei esse período desempregado, pinguei num trabalho aqui e lá. Fui trabalhar em marcenaria, imobiliária. Mas sempre assim, ah, trabalhava dez meses e tal. E procurava outra coisa melhor e fui, fui, fui. Passei com 17 para 18 anos. Meu pai tinha comprado uma freguesia de leite. Uma perua 71. Isso eu já estou falando em 89. Uma perua 71. E ele entregava 38 caixas de leite por semana. Era bem pouco. E aí, na época, eu ainda fiz uma proposta para ele. Falei, você quer aumentar essas caixas de leite e eu consigo vender. Aí tem uma curva, uma inflexão. Eu tinha lido um livro chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, Sullivan. E aí, como a importância do estudo... Cara, esse é velho. Esse é velho. Chama Joy Girardi. Joy Girardi. Joy Girardi. Por favor, da Chevrolet. Cara, eu peguei uma página amarela para essa molecada que não conhece. É, vocês que são acostumados com a internet. Você não sabe o que é o página amarela, amigo. Era o Google amarelão. Era o Google totalmente amarelinho. Sabe, Kaique, o que é o página amarela? Nunca vi. Kaique, o Kaique deprime a gente aqui, cara. É um cara de 22 anos. 22, Kaique? 19. Quem é 22? 22 é o... O Patrick. O Kaique, 19 anos. A gente fala as coisas aqui para ele. Ele faz cara de, meu Deus, o que é isso? Se der um telefone de discar na mão dele... Não sabe nem o que é isso. Ele vai achar que aquilo é roleta russa. E é isso. Eu saía de Osasco, aqui, porque meu pai não tinha telefone em casa. Ia para o Ipiranga. Então, é um caminho de 30 quilômetros de condução. É, daqui para o Ipiranga dá isso. É, uns 30 quilômetros de condução. Para fazer ligação nas empresas, para oferecer o leite, para o meu pai poder vender o leite para essas empresas. Isso em 80 e... Estou falando de 89. 89. Em seis meses eu bati a meta de 18 mil litros. A gente vendia 4 mil litros, passou para 18 mil litros em seis meses na ligação. Só que é aquela coisa. Aí eu ligava, a menina falava, eu quero o leite, mas se trouxer o pão. Aí eu falava, tenho pão. Não tinha. Passou a ter. Ia lá na padaria. Agora eu quero o pão passado manteiga. Agora eu quero o pão com mortadela, não sei o quê. Chegou uma época, a gente saiu de uma perua em agosto de 89. Em 91, a gente tinha quatro Kombis e um caminhão. Só na ligação. De 89 para 91. Dois anos. É, até o Collor deu uma quebrada e a gente diminuiu o ritmo quando o Collor abriu o mercado para o leite externo. Aí passou ali... Isso foi... 91... 91, final de 91 para 92. Que ali em outubro de 92, ele sai, né? É. Ele sofre o impeachment. Um pouquinho antes até. Um pouquinho antes, virado de 91 para 92. Então assim... Não que eu me lembre, não é do meu tempo. Eu li na internet essas coisas históricas aí sobre... Mas aí saímos de quatro, quatro Kombis, fomos só quatro Kombis e um caminhão. Mas tinha toda uma dificuldade. Aí eu estava sem estudar, fiquei cinco anos sem estudar. E um dia eu deitado, arrumando uma perua, cara, aquela água descendo aqui assim na gola da camisa e saindo na barra da calça. Eu falei, cara, tem que ter um jeito mais fácil de ganhar dinheiro do que depender de carro velho. Não pode ser tão difícil assim. Não pode ser tão difícil. Era um engano. Aí foi onde eu fiz a matrícula na faculdade, fui fazer direito e aí guinou totalmente. O direito na minha vida veio para impulsionar a parte financeira, parte de negócio. Eu fui trabalhar em algumas empresas, alguns escritórios que trabalhavam para empresas, para empresários e mudou bastante. Larguei do leite. E é interessante, né, Lismar? Porque, assim, via de regra, o advogado não é um cara dos mais... Como é que eu vou dizer assim? Dos mais expert em negócio. Via de regra não é. O advogado, normalmente, ele não é empreendedor. Ele é técnico. Ele é técnico, exato. Mas, normalmente, sobre determinado assunto. É um técnico nichado, inclusive. Eu me considero meio multifacetado, porque eu atuo na área do direito previdenciário, na área do direito tributário, atuo na área trabalhista. Já fiz criminal, parei de fazer criminal quando surgiu o PCC. Então, assim, eu não... Ah, você tem... Eu faço. É na área do direito? É, eu sou advogado e vou fazer. Que é uma briga que, às vezes, eu tenho com alguns colegas. Ah, mas eu só lido com direito imobiliário. Cara, você perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Então, tem que... É advogado. Eu tenho... A UAB serve para tudo. E aí, eu faço. Então, assim, eu montei o escritório junto com um sócio, né? Já depois dessa parte do leite. Inclusive, ele, na faculdade, ele via que eu entregava leite. Foi entregar leite também. É um cara que ficou comigo durante um período. Se esse cara entrega leite e está ganhando dinheiro, eu vou entregar leite também. É, é aquela coisa. Mais ou menos isso. É a história da pizzaria, da videolocadora, das paletas mexicanas, os negócios de momento. Que, se o cara for esperto, até funciona, mas... Mas tem um tempo, tem um prazo de validade, né? Tem um prazo de validade. É isso que muita gente não consegue ver. Que, às vezes, tem negócios que eles são lucrativos e rentáveis a curto prazo. A média e a longo prazo, ele não tem perenidade. Então... É a história da balada. Exatamente. Tem a balada que é point ali. É o bar, é o restaurante. Pode ver, dificilmente são ciclos. No negócio do leite, eu percebi um pouco isso. Eu montava a freguesia do leite e vendia um pedaço. Montava e vendia um pedaço. Por quê? Porque eu sabia que, depois de um tempo, ela tinha uma queda, um declínio. Então, fui estudar, fiz o direito lá, a faculdade de direito, e fui advogar. Só que, dentro da advocacia, essa rigidez que tem com relação à publicidade sempre me incomodou. As restrições, né? Com relação à divulgação. Me incomoda muito, muito. Não é pouco, não. Me incomoda bastante. Isso é uma coisa que o médico sofre também, né, cara? Algumas restrições... O psicólogo sofre isso. Mas restrições que eu não vejo muito sentido nisso, cara. Ainda mais assim, como, por exemplo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que aí você chega lá, o Devlin, não sei o quê, o cliente com um cheque de um milhão de dólares. Olha, ganhei por causa do Devlin, tal. Ganhei por causa de fulano. Mas eu não digo nem isso. Tem essa questão da restrição e você, quando tem muita criatividade, acaba atrapalhando. Sim. Então, eu já em 2004, 2005... É um freio de mão, né? Acaba sendo um freio de mão. Eu acabei fazendo um escape para outros negócios. Então, ganhei dinheiro na advocacia. Em 2003, eu fiz meu primeiro milhão na advocacia e gastei tudo. Às vezes, o pessoal fala, ah, não sei o quê. Cara, era muito dinheiro, mas eu gastei. Eu fui viajar, eu estava solteiro, estava divorciado, tinha acabado de separar da primeira mulher e comprei alguns negócios. Então, comprei centro automotivo, comprei uma revenda da Claro. Se meteu em tudo que eu não conhecia. Tudo que eu não conhecia, seu irmão. E aí, assim, se tem uma dica para o empreendedor, cara, entenda o negócio. Conheça onde você vai se meter. Essa é a dica. É, porque assim, se você tiver capital infinito, beleza, você pode errar e aí você continua. Eu costumo dizer que o capital, ele não é infinito, né? Ele é finito. O capital é finito. Agora, o seu conhecimento pode ser infinito. Então, busca o conhecimento antes de se meter em uma área, porque, cara, quando normalmente as pessoas querem te vender uma ideia de uma determinada área, só te contam um ponto positivo. Ninguém vai te apontar o negativo. Isso aqui é o lado bom e o lado ruim é isso. Não, o lado ruim não existe. Pode ver. Toda vez que alguém fala do negócio, eu falo, beleza, isso é a parte legal. Qual é a foda do negócio? Vou contar para você da loja de batata. Comprei uma loja de batata recheada. Espera, para, vamos lá. Centro Automotivo, loja da Clara e batata. Batata recheada e um caminhão de terraplanagem. tirando o entulho daqui do Rio Tietê. Aí loja de batata recheada. Tudo certo para dar errado. E a advocacia. Há cinco coisas ao mesmo tempo. O leite não estava mais, né? O leite não. Graças a Deus tinha parado porque... Mas o que aconteceu? Minha esposa conhecia a Kátia em fevereiro de 2004. Ela era da área da segurança pública, era policial. e eu queria tirar ela daquela vida. Eu falei, não, esse negócio de você levantar para ir fazer operação marreteiro na 25 de março de manhã... Vamos parar. Vamos parar. Ela era bacharel em direito, era estagiária, mas a gente nem pensou. Ah, vamos... Vou comprar um emprego para você. Eu estava com dinheiro, saímos, olhei café... Você vai comprar um emprego. Vou comprar um emprego para você. Quantos empreendedores fazem isso, cara? O cara compra um emprego. Ele compra um emprego. Eu acho que essa da história da batata é bom para contar para o cara não cair na mesma ideia. Aí fui ver ali na Pamplona, aqui na Travessa da Paulista, uma cafeteria linda. Rapaz, a mulher... Não, porque eu sou engenheira, estou aqui, mas estou procurando emprego e tal. Quando que vocês começam? Eu olhei para a Kátia e falei, nossa, você viu o desespero dela? Se eu falasse, ela pulava o balcão... Pulava o balcão e a gente puxava para o outro lado. Aí, ok e tal. Achei uma loja num shopping. R$75 mil. Uma pechincha. Era um valor... Que ano isso? R$2 mil, eu estou falando de 2005. R$75 mil em 2005 era dinheiro, cara. Eu dei um Corsa de R$25 mil na época. Corsa? Tive dois. Um Corsa de 2003, eu dei um Corsa de 2003, que valia R$25 mil. Dei mais R$25 mil em dinheiro e ia pagar o restante e parcelar. Corsa de 2003 foi o primeiro Corsa que saiu. Era aquele modelinho bonitinho. O redondinho, o Corsa, foi o primeiro que saiu em 2003. Mas tinha aqueles outros, 95, 94. Ah não, tinha o Corsa, eu estou falando de 93. O primeiro Corsa foi... Não, o primeiro Corsa foi de 95. Isso não vai mudar porra nenhuma, vai continuar assim. Mas é isso, o que acontece? O cara vendeu, estou vendendo e tal, comprei a loja de batata rechata, só que não era da franquia famosa aí, da Bake de tal. Era uma loja própria, marca própria, bacaninha, bonitinha. Era batata, ponto. Legal, falei, nossa, aí o cara comprovou o movimento, deixa 7,5 pau por mês líquido. 75 de investimento, 7,5, 10%. Eu fiz uma conta, falei, tá, tá bom. É um emprego... 10 meses? Minha esposa ganhava acho que 1.500, 1.800 na época de salário, falei, é o meu emprego bom pra você. 7,5 líquido? Líquido. 7,5 líquido, retorno de investimento, 10 meses, coisa linda. Falei, não, falei, sensacional. Perfeito. Comprou o emprego dela. Comprei. Comprovou o movimento, aquela história de comércio, 40 dias, 41 dias, não sei o que, comprovou tal, no penúltimo dia o cara chegou e falou, ó, como é que você vai fazer com os molhos? Eu olhei e falei, mas como assim o molho? Porque nas batatas vai, o molho do estrogonofe, o molho do camarão, o molho não sei o que e tal. Começou a dor. E eu tenho, quem faz os molhos é uma empregada que cuida da minha casa e ela faz o molho uma vez por semana. E aí você leva ela pra sua casa. Falei, não, mas eu não quero uma pessoa estranha dentro de casa. Não, mas é assim que funciona. Porque eu não perguntei. De onde vem? Cai do fio o molho? Dá em árvore? Puta que... Porque tudo que chegava na porta... Você comprou o emprego, levou uma doméstica. Eu tava ganhando a doméstica. A doméstica. Aí pior, né? Eu falei, não, não quero essa mulher em casa, não. Peguei, peguei minha mãe. Levei minha mãe pra prender os molhos. Alguém tem que salvar o negócio. E aí minha mãe passou a trabalhar pra mim fazendo os molhos uma vez por semana. Cara, foi, foi, foi. A loja do cara era num shopping aqui na, numa estrada aqui na Rapaz dos Tavares, do lado aqui. E ela era do lado do McDonald's. E eu não notei, mas o faturamento era devido ao McDonald's. Por quê? Porque quando a pessoa ia acompanhada no McDonald's, que ela não queria comer o Mac, ela ia na batata. E a minha loja ficava confinada, do lado do Mac, num corredor. O Mac resolveu fechar pra fazer reforma durante dez meses. Pô, bicho, aí também, tudo bem que é pra fazer reforma, né? Mas se fecha o McDonald's também, aí é muito cagado, né, cara? Ah, mas tem cara que consegue. Eu não me lembro de uma loja do McDonald's fechada. McDonald's de Porto Seguro fechou. Mas também é inusitado. E aqui na USP, se você pensar, na USP tinha um ali que fechou também. É verdade, tinha um na USP. Cara, o da USP é o único que eu conheço que fechou. Mas não é porque é franquia. Eu estudei muito isso aí, viu? E aí, assim, eu falei, cara, aí o movimento caiu, caiu, e eu fui percebendo que, por exemplo, pra deixar o 7,5, trabalhava ele, a esposa e a empregada pra loja. E aí a gente teve que colocar funcionário, gerente, não sei o quê. Não sobrava, não sobrava. Resumo da ópera. Em 2006, eu vendi a loja por 50 mil em 25 parcelas de 2 mil. Dando, graças a Deus, que eu achei um louco que comprou. Pô, perdeu 50% do valor. Não, perdeu 30% do valor investido. Mais um tempo. 33% do valor investido, não, isso aí é o intangível, é o invisível. E aquele sonho do empreendedor, trabalha de sábado, domingo, Comprou um emprego caro e depois vendeu um emprego barato. Comprei na alta e vendi na baixa. Comprou na alta, vendeu na baixa e perdeu o tempo ainda. E aí, assim, é essa coisa, que nem, ah, eu tinha, em dezembro de 2006, eu estava com 41 funcionários. E gestão, pessoa pedindo empréstimo, essas coisas, eu fui desmanchando os negócios. Falei para a Cátia, falei, vou voltar só para a advocacia, porque eu não tinha experiência, eu não perguntei o que tinha por trás. Então, assim, se vai montar um negócio, saiba muito bem o que vai fazer, porque senão, você está fadado. E outra, capital de giro, se não tem capital de giro, que nem o centro automotivo, eu comprei ele pagando 114 mil reais na época também, em 2005. Aí, o cara tinha lá um monte de escapamento de Opala, véio. Quantos Opala em 2005 tinha? E o cara, mas eu estou te vendendo o estoque. Eu paguei por aquilo. Falei, não, devia ter falado para o cara, ele falou, leva embora. É mais fácil você levar embora. Você sabe que é legal você falar isso? Tem uma coisa que eu sempre comento para o empreendedor, que é o seguinte, cara, responde a seguinte pergunta, qual é o furo que o teu negócio tem? Quais são as falhas que existem no teu negócio? Quem é contra o teu negócio? O que pode botar o teu negócio por água abaixo? Cara, se você começar a responder essas perguntas, e não olhar só para o lado positivo, você consegue ter muito mais clareza do quão nocivo ou catastrófico pode ser aquele negócio que você está querendo empreender. E muita gente não faz essa análise, cara. Não, eu, lá nesse ponto, em 2005, é o que eu falo. Isso porque, desculpa te cortar, mas isso é só porque você contou da batata, né? Você não contou do... Você não contou qual que era o outro? Dá claro. Dá claro. Dá claro. Dá claro parecia um negócio excelente, para cada real vendido, a claro pagava 2.78. Lindo. Cara, 178% de margem. De margem. Só que eu pagava de comissão para os vendedores 1 real, ou seja, do que ele vendia, eu pagava 100%. Já me sobrava 78. 78. Só que eu tinha todo o custo fixo meu. Já conta, já não fecha. Acabou. E aí, a Claro veio e mudou, porque não era um negócio que é meu. É outra coisa que assim, ah, eu tenho um negócio na internet, você não tem nada. Exatamente. Se o Zuckerberg acordar amanhã e falar assim, cara, eu vou fechar o Face, o Insta e o WhatsApp. Acabou o seu negócio. Acabou o seu negócio. Acabou. Construir o casa no terreno dos outros. Então assim, eu não sei qual seria a solução no mundo digital, mas, por exemplo, ah, eu tenho uma franquia. Se o Mac falar assim, ah, eu quero, eu vou fechar as unidades. Agora mesmo, na Alphaville, ali tinha o Endes. Sumiu. Burger King veio para o Brasil e foi embora. Depois voltou. Como é que fica os franqueados? É muito volátil, né? Que nem, outra que eu não tenho visto, girafas. Girafas explodiu. Não tenho visto nos shoppings. Eu estou enganado, girafas surgiram em Brasília. Mas eu já não tenho mais visto tanto nos shoppings. É, tem dado uma desaparecida mesmo. E aí eu também tinha essa coisa, que nem, por exemplo, na Claro, ah, era uma franquia. Então tem que ser o padrão. E eu já, pô, mas do jeito que eles estão soltando tal coisa, eu não quero. Então se você não quer se limitar, também não seja franqueado de ninguém. Sim, sim. O centro automotivo também, ah, aquela coisa, não conhecia muito do mercado, porque, ah, meu pai teve oficina lá em 78, 79. Entendo tudo de carro. Não, eu sei, mecânica eu entendo, mas de Kombi, caminhão. Já foi, já era. Ah, precisa de injeção eletrônica. Ah, não sei o que, tem que mapear. É outro mundo, outro mundo. É outro mundo. Então assim, veio, a advocacia sempre sustentou, sustentando esses sonhos, né? E aí, em 2001... É legal você ter essa visão da advocacia sustentando os sonhos. Ah, sustenta. A advocacia é o pilar. É, para você saber que é, querendo ou não, é para onde você sempre volta, né? Ou para onde você... Ou, na verdade, é o teu, é a tua... É o cor. É a tua coluna vertebral, É o coração. É o que te sustenta. É o cor. É o coração. Mas assim, o que acontece, por exemplo, a advocacia, eu sei que se eu fizer um papel, eu faço aquele papel virar dinheiro. Sim. Sem depender de um terceiro. Perfeito. Apesar que hoje, hoje eu estou de um tamanho meio que grandinho. Eu toco 10 mil processos no Brasil. É, tocar 10 mil processos não é grandinho, né? É, eu estou grandinho. É. É um grandinho. Dá para botar os 10 mil processos numa Kombi? Não, então... Não dá. Agora digital até dá, né? Até dá. Salva tudo no HD. Bota tudo no HD. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a dar aula, estudando e tal, em paralelo. Em 2015, eu, nessa de criatividade e tal, encontrei com meu irmão um dia, a gente estava indo visitar um cliente, e meu irmão mostrando para mim um... daquela Maíra Card. Sim. que ela tinha uma consultoria no WhatsApp. É, a Maíra foi aluna nossa aqui. Então, eu nem sabia o que era o WhatsApp, mas eu falei para o meu irmão, isso aí dá dinheiro. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, a gente, eu dou aula, a gente pega a plataforma, essa plataforma, e começa a dar consultoria para os advogados. Isso foi dia 1º de maio, de 16 já. Dia 20 de maio, a gente lançou o produto. Tivemos 380 advogados inscritos pagando R$100. Fizemos o 6 em 7. Mudou o jogo, né? O 6 em 7, que todo mundo depois, aquela coisa... Depois popularizou o 6 em 7 do Érico? Sem saber. Sem saber. E dali, eu até tinha uma coisa que, na época, a gente fez uma sociedade, eu, o Carlos e o Anderson, e eu queria partir só para o digital. e ele sempre querendo me trazer para o físico, para o mundo real. Foi onde surgiu o ZapZap, que é essa plataforma de consultoria. Do ZapZap, a gente montou uma pós, então, após a graduação da jurídica, também faturamos alguns milhõezinhos aí. E dali surgiu a mentoria também para advogados. Então, você vê, assim, de uma coisa que a gente estava na estrada... Inusitada. Mas essa é a visão do empreendedor, cara. É o cara ver coisas que muitas vezes não tem conexão nenhuma com o negócio dele, mas fazer conectar. O que eu vejo, Orismai, e eu sempre falo isso para a galera, é o seguinte, tem uma galera aqui que tem uma... Eu digo que a galera tem fissuração por vermelho. Aí muita gente pergunta, por quê? Eu falei, porque o cara, ele quer entrar no oceano vermelho e ele não procura o oceano azul. Então, quando você vê uma coisa que dá certo em um mercado e você tenta trazer aquilo para o seu, é uma coisa. A maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Elas veem um mercado que dá certo e elas querem entrar naquele mercado. Cara, às vezes você não tem aptidão nem conhecimento nenhum para entrar naquele mercado. Procura fazer o que ninguém está fazendo. E fazer o teu diferente do que todo mundo está fazendo. Não seguir a boiada, seguir a manada. Isso é que eu vejo que muito empreendedor peca, cara. Com certeza, assim, montou, como a gente falou das paletas. Estou vendo o cara ali da paleta. Ele deve estar ganhando. Não tem nem certeza. Não tem nem certeza. É assim, explodiu, deve estar ganhando dinheiro. Mas será que está? Qual é o custo operacional daquilo ali? E tem hora que... Às vezes o cara não sabe. Eu estou falando, a gente saiu do mundo físico para o mundo real. Um aluguel de 30 mil, que nem agora a gente está fazendo uma alteração porque estava pagando um aluguel de 30 mil para um aluguel de 8 mil. No meio da pandemia, na verdade, não é justificável ter uma laje de 400 metros quadrados. Não faz o menor sentido. Hoje, que nem, por exemplo, tem muito aluno que pergunta, pós-graduação, vai voltar no presencial? Não volta, a conta não fecha. A conta não fecha, não faz sentido. E isso é uma dor do mercado, é uma dor hoje do mercado digital e é uma dor principalmente das principais faculdades hoje. Nas pós-graduações, principalmente online, os caras estão batendo muito cabeça para conseguir vender e atingir o títico que tinha antes. O presencial não volta, não tem como retornar, porque a pessoa quer a comodidade do EAD e a pessoa que é disciplinada no EAD, ela estuda tanto quanto o cara do presencial. Exato. Então, aí montamos o Zap Zap, montamos a jurídica, a mentoria, e aí em 2020, eu trancado em casa na pandemia, resolvi olhar o TikTok. Eu não tinha TikTok, aí minha filha, não pai, você tem que ter o TikTok, não sei o quê. eu falei, tá bom. O TikTok era uma plataforma de maluco quando surgiu, cara. Hoje está muito mais amigável, eu acho que a gente se acostumou com o TikTok, mas era muito maluco quando surgiu o TikTok. E assim, aí eu vi um cara falando de locação de veículo para motorista de aplicativo. Olhei, fiz uns números e tal. Você lembra que você tentou me levar para isso aí, não? Não, eu lembro da gente conversar, mas não lembro de levar. Você lembra que você tentou... Vamos investir aqui com a gente, vamos lá, vamos lá. Mas assim, o negócio é bom, não é ruim, não é ruim. Não é ruim. O problema é que ele precisa de uma atenção que eu não consigo dar hoje 100%. De uma energia que a gente não tem tempo de colocar essa energia Por exemplo, eu cheguei a ter 15 carros. 15 carros deixa líquido por mês 15 mil. Até para explicar aqui, era uma locação, só que é uma locação diferenciada. Ao final da locação, eu entrego o carro para o motorista. Diferente. E alugo para o cara que tem restrição no nome. Ou seja, eu sou uma crefisa concorrendo com a movida e com a unida. Funciona, funciona. Só que para ganhar o que eu imaginei, eu teria que ter 100 carros. E daria. A gente chegou a pensar em abrir para investidor. Agora já tem cara na internet fazendo. Que foi quando a gente estava conversando. Já tem cara na internet oferecendo. Você entra em uma cota. Você entra com 15 mil, com 10 mil, você vai ter uma cota do carro. Mas deixa 15 pau. Só que os 15 mil, para mim, não muda a minha vida. E o trabalho que eu tenho que ter de estar exclusivo com aquilo. O esforço e a energia para tocar o negócio é muito maior do que outras coisas que a gente tem hoje. Que pode dar mais dinheiro. Então, por exemplo, aí montei a empresa de recuperação de tributos, também durante a pandemia. E essa está bacana, está rodando bem. E aí resolvi acompanhar um amigo que fez o que eu queria fazer com o Sulival, colocar o Sulival para investir. Ele está operando a compra de óleo de cozinha. Essa foi sensacional. Essa história, a gente tem o quê? Tem uns 30 dias que a gente falou, uns 20 dias que a gente falou disso, né? Cara, e esse é um mercado surreal, essa do óleo de cozinha. É, como eu comentei com o Sulival, eu estou até retornando de uma viagem que foi visitar uma usina que faz o biodiesel. Então, existe um mercado... Explica o biodiesel para a galera que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo no YouTube. Como é o biodiesel? Porque quando a gente fala biodiesel, a maioria das pessoas eu tenho certeza que não sabe a origem do biodiesel. Na verdade, eles usam óleos vegetais ou sebo. Ontem, olhando lá todo o processo, até o sebo que vem à graxaria, eles usam para fazer o biodiesel. O óleo de cozinha, para você que está nos assistindo aí, se eu falar alguma besteira, você me corrige. O óleo de cozinha, depois de utilizado, ele serve para gerar o biodiesel, certo ou não? E hoje, você vê como é que é, ele está em 12% do diesel vendido. Assim como o etanol é acrescentado na gasolina, o biodiesel está em 12%. Mas o biodiesel é acrescentado só no diesel? Por enquanto, só no diesel. No diesel, tá. E está sendo feito um teste trocando pelo querosene de aviação. Aí muda o jogo, hein? Mas o mercado é gigantesco porque... Ah, sim. Ontem, eu conversando nessa usina, a lei prevê até 15% de aumento dessa quantidade dentro da gasolina, do diesel. Só que já está falando na equipe de transição, eu vi uma reportagem falando em 23% de biodiesel. Então, assim, não tem hoje óleo de cozinha usado suficiente para a produção do biodiesel necessário. Ah, não tem? Tem. Não é coletado o suficiente para mudar. E quando a gente fala óleo de cozinha, é importante que você não pense no óleo de cozinha da sua casa, porque isso é uma quantidade muito pequena. Mas na quantidade pequena, rola. Sim, de pouco em pouco rola, mas quando você mira grandes restaurantes e grandes estabelecimentos que fazem uso muito maior, você acaba tendo uma coleta muito maior. Eu estou até discutindo com o sindicato dos bares e restaurantes aqui de Osasco, da gente fazer uma coleta nos bares e restaurantes que são grandes produtores de óleo. Perfeito. E surgiu uma ideia, vamos ver até onde vai, de usar esses grandes aplicativos para coletar o óleo. Então, por exemplo, o cara do iFood já vai na sua casa. Coleta? e a ideia que eu tenho é talvez aquilo virar um cashback. Então, assim, o Suliva separou cinco litros de óleo lá, cinco reais de desconto na pizza. Ok. Já está no aplicativo mesmo? E aí o motoqueiro traz para uma base para trazer. Por que isso? Porque hoje o Brasil produz nove bilhões de litros de óleo, sendo que seis bilhões são descartados. E só um por cento disso é coletado. E é uma mina de óleo. Sem imaginar como é ignorado um mercado bilionário, como ele é simplesmente ignorado por muita gente. Ou não só ignorado, mas desconhecido, né? E aí tem o apelo ambiental. Quer dizer, um litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Que loucura. Que mundo... Aí eu não era, a minha ideia... Que mundo a gente vive, né? Até tenho dado umas palestras em algumas associações, porque eu estou fazendo um trabalho também dentro de projetos sociais. Onde o projeto social consegue monetizar. Social e ecológico, né? Então, mas assim, eu não tinha... Ambiental, melhor dizendo. Bem sincero, assim, eu não tinha esse apelo ambiental no início. Era totalmente capitalista. Eu vou comprar um litro de óleo a R$2,50 e vendo ele a R$4,50. Ponto. Ponto. É isso. Mas quando você vê que você consegue unir o útil ao agradável, cara, porra... Quando o teu negócio começa a fazer diferença na vida das pessoas, eu acho que isso não tem preço, entendeu? É que nem um cara de um projeto social, ele está pondo a molecadinha para a molecada trazer o óleo e ajudar a aula de informática que ele faz. Então, com isso, ele consegue comprar equipamento, com isso, ele consegue contratar professores. Então, a própria comunidade se ajuda. Sim, sim. Então, assim, é o que eu falo. Não era no início, eu estou falando isso há seis meses atrás, o meu objetivo, mas está começando a me tocar essa parte ambiental, essa parte de responsabilidade social, e aí, em paralelo, a Kátia nem sabe disso, eu espero que ela não veja o seu podcast. A Kátia não vai assistir o podcast. Não vai, só que o Suliba vai mandar no WhatsApp dela. Eu vou mandar o link no WhatsApp dela. Assiste isso no minuto, deixa eu ver, no minuto tal. Sacanagem. Um dia antes de viajar agora para os Estados Unidos, eu tive uma viagem agora no final do ano e um dia antes eu fui visitar uma empresa de reciclagem e acabei comprando uma empresa de reciclagem. então de dois, três meses para cá eu estou comprando plástico, eu compro garrafa PET, estou comprando chumbo, bateria, ventilador, o que aparecer, o que aparecer está comprado. A gente compra. E é incrível, assim, a quantidade do mercado do lixo. Era isso que eu ia falar, o mercado do lixo, entre aspas, que tem muito dinheiro no lixo. Não, e eu vou te falar, Sônia, não tem lixo. Tudo, 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 tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Então assim, chega lá... Pode ser aproveitado. Chega lá tal coisa, desde que haja um comprador, que nem garrafa PET, há pouco tempo atrás, você viu o Rio Tietê aqui, lotado de garrafa PET. Eu não tenho observado, mas por exemplo, a garrafa PET hoje, eu pago nela 2,20 o quilo. Vendo ela 4,20 o quilo, 2,20, 4,20. 4,20. Loucura. E alguém que está acima de mim na cadeia vende a 6,50. Para quem? Para a própria FENSA, a Coca-Cola, que vai reciclar e fazer de novo. Que doideira. E aí, é o que eu te falo, por exemplo, se você pensar numa margem de quase 100%, a margem é alta. O que dá 100% de lucro? E é day trade, eu pego de manhã, se eu quiser, à tarde eu vendo. A janela de tempo, de repasse, é muito rápido também. É que nem o óleo. Tudo que eu tiver de óleo, se eu tiver 50 mil litros de óleo, comprei na segunda, na sexta eu consegui vender ganhando, sei lá, um real. Tá bom. Se eu comprar 50 mil de óleo... É, mas no volume, quando você fala no volume, isso se torna milhões, né, cara? É outra, é outra pegada. Ontem, eu estava lá na usina, o cara estava fechando um contrato para mandar 400 toneladas de óleo. Ganhando dois reais no... Um share de dois reais ali. 800 mil. O mercado dos sonhos. É, é que nem a latinha, né? Eu estava, conheci, fui numa feira de reciclagem, conheci um cara que trabalha há 23 anos só com latinha. Ele manda para a Lataza 15 toneladas por dia, ganhando 3 reais o quilo. Você vê os volumes, né? 10, 15, 20 toneladas, é muita grana. Ele ganha 3 reais o quilo em 15 toneladas. São 45 mil reais todo dia. Todo dia. De uma coisa que as pessoas jogam fora. Jogam fora, exatamente. Exatamente. E o apelo, quando você consegue juntar isso ao apelo ambiental do processo, porra, cara, é um puta de um negócio, entendeu? Porque não está fazendo bem só para o seu bolso, você está fazendo bem para a humanidade, Não tem quem vai falar mal do seu negócio. Não tem quem vai falar mal. Muito pelo contrário, você vai ter mais gente apoiando do que necessariamente sendo hater. Eu apresentei o projeto lá no Sindicato dos Bares e Restaurantes e ele falou, cara, vamos ver se a gente traz para a parceria a Sabesp, porque é uma interessada do óleo. Sim, interessada direto nisso. Direto. Ah, a usina ontem, quando eu falei que tinha essa parte de projeto social dentro, ele falou, cara, vamos pôr o nome da nossa empresa lá. Se isso se torna projeto, se isso de alguma forma você pega um deputado, um vereador, que toma isso como um projeto de lei, cara, a coisa vai longe. A coisa vai longe, porque aí tem um outro olhar. Eu vi, a coisa de uns 30 dias, 20 dias, São Bernardo foi, ganhou um título como a prefeitura que mais arrecadou. Você me mandou o vídeo. Olha, 50 mil litros de óleo à prefeitura de São Bernardo no mês, não é nada. Está arrecadando menos que você. Tem gente que eu conheço que arrecada 140 mil litros sozinho. Então assim, 50 mil litros para uma prefeitura do tamanho que é São Bernardo, não é nada. Para você ver que ela não é nada, mas ela faz muito do que outros por aí. Eu vou te dar o exemplo de Osasco. Osasco tem um projeto nas escolas, arrecadou 450 mil litros de óleo. Eu olhei o número e falei, nossa, em 10 anos. Eu fiz a média, 3.600 litros por mês. É ridículo. Isso, para você ter uma ideia, uma padaria ali em Alphaville descarta mil litros, só ela. Por mês? Por mês. Só ela descarta mil litros. Ou seja, o município de Osasco, na média, arrecadar 3.600 litros não é nada. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. É uma coisa que acho que as cidades teriam que começar a abrir o olho. Eu estou em um projeto com um rapaz que ele tem lá em Osasco chamado Rede Social Osasco. E ele subdividiu o município e a gente está dentro do projeto porque ele tem uma ideia de cidade sustentável. Então, além de tudo, essa loucura, eu vou entrar em uma horta comunitária que eu quero começar a fornecer as verduras, as coisas, dentro do município. Boa. Para os bares e restaurantes dentro do próprio município. Então, está uma louquice. É fomentar o comércio local. Isso está muito alinhado com a questão do cooperativismo. Está muito, muito, muito próximo. A mulher tem lá uma horta, só que não tem gestão, não tem visão. Eu falei, é bonita a horta. Aí ela tem lá, chicória. Eu falei, chicória não vende no restaurante. É bonitinho, talvez seja gostoso, eu nunca comi chicória, mas talvez seja gostoso e tal, mas um apelo comercial, porque eles querem tornar isso comercial. Eu falei, você tem que plantar alface, tomate, cebola, salsinha. então um pouco dessa visão de empreendedor e hoje com a bagagem que eu tenho de empresário, de negócio, eu consigo até nesses projetos. E permite, permite você muitas vezes se posicionar em diversos, em multimercados e multimercados que acabam trabalhando para você e gerando receita. Não, porque lá ela pegou um terreno, são 1.500 metros quadrados da Petrobras, de graça. Ok, mas o que eu faço com isso? Você não tem a visão. Ela não pode furar, ela não pode furar, mas ela pode plantar no terreno. Aí, qual a dificuldade? Ah, ela precisa pôr um alambrado, 8.000 reais. Eu falei, eu banco o alambrado e você só seceu na horta comunitária. Na pior das hipóteses, como salada todo dia. Então, eu venho nessa pegada. Cara, sensacional a história. Deixa um recado para o empreendedor que está nos ouvindo ou nos assistindo aí, para que esse cara possa se inspirar e levar esse exemplo para o negócio dele? Bom, eu acho que a primeira coisa é quem é CLT, se está achando que vai trabalhar menos como empreendedor, está enganado. Esquece. Porque você tem que trabalhar muito mais. Se não o dobro, o triplo. Mas é muito, muito mais. E planeje fazer o negócio, mas não fica só no planejamento. Sai da área do pensamento e executa. Sai da execução. É o que eu falei, minha esposa nem sabe que eu comprei uma empresa de reciclagem. Estou faturando. Não sabia, ela vai descobrir agora em dezembro. ela não sabe ainda. Eu vou contar para ela quando eu estiver nos Estados Unidos, aí eu vou contar para ela. Amor, estamos na Disney e tal e eu tenho aqui um negócio para contar. Aí você conta no meio de um conto de fadas. Fala, olha aqui, está vendo ali os fogos? Olha, você sabe que dos fogos sobra um cartucho, um papelão. Isso pode ser aproveitado. Boa, cara. Sensacional. Empreender, eu acho que é dar oportunidade para outros também. Então hoje, nos negócios, às vezes eu toco alguns negócios que não dá tanta rentabilidade, mas eu tenho pessoas que dependem dos negócios. Perfeito. Então isso também é uma... É o ambiental, é o social, tem todo esse processo. Os catadores, Sullivan. Cara, como é triste a vida desses caras. Eles trabalham às vezes para ganhar 20 reais, o cara carregou lá 200 quilos de papelão para ganhar 20 reais que ele vai gastar na cachaça, na droga. E ainda tem um vício associado a isso. Tem, tem. Em compensação, tem catador que ganha 12 mil reais por mês. Eu tenho catador lá na reciclagem que ganha 12 mil por mês. Só que o cara começa 2 horas da manhã e para 5, 6 horas da tarde. Pois é. Tem até casa de aluguel. É. E para você que nos acompanhou até aqui, esse é mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, assina o sininho das notificações e aqui embaixo do vídeo você encontra todas as nossas redes sociais e todos os nossos canais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri